Não era pra ser Mas aconteceu Só sei que era eu Eu amando Dei voz à razão Ouvi a paixão Mas nada se deu Só o amor Ficou no ar Avagar Sem ninguém Assumir Não aconteceu E nem teve fim Ficamos assim Até quando Só o amor Ficou no ar Avagar Sem ninguém Nem assumir É Não aconteceu Não aconteceu E nem teve fim Ficamos assim Ficamos assim Até quando Até quando Tchau 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 Tchau